Tem muita gente me perguntando por que que eu não peguei a XJ, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar aqui de novo, gente Por que que eu peguei uma CBR e não peguei a XJ? A primeira coisa que eu tenho que falar é que a galera fica assistindo vídeo de youtuber famoso, da galera famosona Andando com essas motos 4 cilindros e acha que é só isso que é moto E não é, não caia nesse conto do vigário não, meu amigo, o que você fica vendo no YouTube, nem tudo é verdade Na verdade, quase nada é verdade Eu não peguei uma XJ porque essa moto aqui pra mim é muito melhor do que uma XJ, muito melhor, muito melhor Manutenção mais barata, a moto anda super bem na cidade, tem um torque bom É uma moto gostosa de você pegar a estrada, manutenção barata, menos visada pra roubo Cara, é tanto benefício a mais, mais econômica Eu fico vendo o vídeo da galera que fica, dessa galera famosa que fica mostrando essas motos 4 cilindros acelerando na estrada E fico pensando, putz, essa piazada toda não tem muita experiência com moto Acha que isso aí só, que a moto, que tudo aquilo que eles estão vendo é verdade E não é Infelizmente, aquilo é feito mais pra gerar visualização, pra gerar renda pro cara do que pra qualquer outra coisa E aí a piazada toda é enganada Achando que a moto é tudo aquilo Que só aquela moto que presta, que só aquela moto que é boa Aí se enfia em dívida Modifica a moto inteira Leva uma cacetada de multa Não tem dinheiro pra pagar a multa, não tem dinheiro pra fazer a manutenção da moto E aí não consegue andar com a moto, não consegue nem pôr gasolina na moto Porque a bicha bebe mais do que eu sexta-feira Então galera, é por isso que eu não comprei uma XJ6 e não compraria Eu adoro a moto, já tive a XJ Dia amanhecendo em Curitiba Abra-te Sésamo Capitão de estrada lá na frente A gente deve estar em umas 30 motos, sei lá Uma baita de uma moto Mas é uma moto que você precisa ter grana Pra você poder aproveitar e curtir a moto Você precisa ter grana Não adianta você achar que você vai pegar uma XJ E você vai gastar nela o que você gasta numa manutenção dessa daqui Ou numa manutenção de uma moto menor Não é, você vai gastar pra caramba A moto é visada, o seguro é caro Então para de se iludir com esses vídeos dessa galera Que fica andando aí de XJ, de Hornet Achando que só isso que é moto Só isso que é legal Porque não é Foi por esse motivo que eu não peguei Até pensei em pegar assim A XJ em vez dessa Mas quando eu coloquei na ponta do lápis E fiz as contas E coloquei tudo no papel Eu vi que a minha realidade hoje Não vale a pena Então comece a ter mais critério Comece a prestar mais atenção nos vídeos que você vê E não seja enganado Não seja feito de trouxa Porque a gente vê muita coisa na internet E vou dizer pra você 90% das coisas que tem lá Que são ditas lá Não são verdades São apenas pra ganhar visualização E pra atrair tua atenção Mais nada Mas não seja trouxa ao ponto De querer viver o que eles estão falando Pesquisa Conversa com quem já tem Não fica só nessa de internet De YouTube não Ainda mais de youtuber mesmo Famoso, grandão Cara, os caras querem viu Querem dinheiro Querem a licença no final do mês Beleza? Estou super feliz com a minha CBR 500R Uma baita de uma moto Econômica Manutenção bem mais em conta Que uma XJ Cara, show de bola Pra que que eu quero mais? Não quero mais Essa moto pra mim é bem melhor Que uma XJ6 Que minha realidade hoje Econômica